Hoje nós estamos aqui homenageando o SUIS. O SUIS são vocês. Muitas famílias sofreram, mas muitas famílias agradeceram o trabalho de vocês. A pandemia, se Deus quiser e Deus quer, vai acabar. Mas o trabalho de vocês vai continuar. Muitíssimo obrigado a todos vocês. E como o Boerão já disse, vocês merecem reverência. Vocês merecem o respeito da cidade de Guarabira.